Embaraboa, mojo baré, bacoxé Embaraboa, mojo baré, bacoxé Amadebojico e a boa boa É mojo bará, é baré, é xulona Amadebojico e a boa boa Embaraboa, mojo baré, é xulona Embaraboa, mojo baré, bacoxé Embaraboa, mojo baré, bacoxé Amadebojico e a boa boa É mojo baré, é baré, é xulona Amadebojico e a boa boa É mojo baré, é baré, é xulona Música Deu mana, oure, seu, oure, o mana Arapa, seu, arapa, seu, arapa, seu, arapa, seu, arapa Música Música